Muito bem, Sra. Deputada, Margarida Balser Lopes. Sra. Presidente, eu começo obviamente por cumprimentar a Sra. Chefe de Missão da Organização Internacional das Migrações em Portugal e começo por lhe dizer que este tema que nos traz hoje aqui esta audição tem estado sem dúvida nenhuma naquela que é a agenda não só desta subcomissão como na agenda do Parlamento. Nós tivemos muito recentemente cá o Sr. Ministro Adjunto, tivemos o Conselho Português para os Refugiados, tivemos o Alto Comissário para as Migrações, tivemos já diversas declarações políticas, a mais recente da Sra. Presidente, exatamente sobre este tema e eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que tanto o Governo como a Assembleia da República como todos os grupos parlamentares estão altamente preocupados e altamente tocados por este tema, com especial enfoque na questão dos refugiados, particularmente na rota do Mediterrâneo, porque é aquela que nos é geograficamente mais próxima e é aquela que acaba por essa razão, se calhar, também despertar mais a nossa atenção. E eu começo evidentemente também por destacar aquilo que tem sido o papel da OIM, enquanto parceiro do Acnur, no processo de reinstalação, mas também no papel que tem tido na Organização de Transportes, Refugiados e Outros Migrantes Vulneráveis, como teve a oportunidade de destacar na sua intervenção e aproveito também para agradecer o contributo que têm dado para a mitigação destes graves problemas que se prendem exatamente com a questão migratória e com a questão dos refugiados. Nós já tivemos a oportunidade, em diversas discussões que tivemos na Assembleia, de destacar os preocupantes números de, nos últimos 30 anos, naquilo que são os números conhecidos do Mediterrâneo, quase 30 mil pessoas terem perdido a vida a tentar chegar à Europa, particularmente nos últimos 4 há números que apontam para 11 mil pessoas que perderam a vida e isto coloca-nos dois problemas, não só, evidentemente, aqueles cuja vida foi interrompida a tentar chegar à Europa, como aqueles que conseguiram chegar, mas que ainda não têm resposta da parte da União Europeia. E a verdade é que, e também todos os grupos parlamentares têm sinalizado, aquele que é o processo, e neste caso a morosidade do processo, de reinstalação daqueles que chegam, que poderão ou não ter o estatuto de refugiados. Não deixa de ser preocupante que, no caso português, nós já tínhamos demonstrado a disponibilidade de receber mais 10 mil pessoas, dentro dos vários programas disponíveis, de recolocação, de reinstalação, dos acordos bilaterais e, mais recentemente, do Acordo de Portugal-União Europeia-Turquia, e pouco menos de duas centenas ainda terem conseguido chegar a Portugal, 39 dos quais é o abrigo do programa de reinstalação, de recolocação. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava é, relativamente a este processo, se faz exatamente também esta mesma análise, de que não têm dado a resposta que estas pessoas necessitam, independentemente de virem ou não obter o estatuto de refugiado. Depois disso uma coisa que também subscrevemos, que é o problema central, e o problema central está nos países de origem. E, portanto, quando há pouco na sua intervenção pedia respostas mais a longo prazo, é exatamente respostas que estanquem o problema na origem. Porque as pessoas que estão a sair desses países, estão a sair à fome, à guerra, a perseguições, e enquanto esse tipo de problemas não forem resolvidos, os fluxos migratórios, obviamente, não terão também resolução. E, portanto, eu aqui também lhe perguntava qual é que acha que deveria ser o contributo da União Europeia para a resolução deste problema, ou para uma resposta de mais longo prazo, foi a expressão que utilizou. Relativamente ao acordo da União Europeia de Turquia, também lhe perguntava como é que avalia este acordo, qual é a opinião que a OEM tem, e qual é a avaliação que fazem do impacto futuro que este acordo terá, nomeadamente, se poderá ou não potenciar, eventuais fluxos paralelos migratórios face aos termos em que o acordo foi celebrado. Sob o programa de reinstalação, falava há pouco dos 39 que já chegaram, das 39 pessoas, o objetivo para 2016, o Sr. Ministro Adjunto, deu-nos conta que é 236, e aquilo que eu lhe perguntava é se, face àquilo que foram os quase 5 primeiros meses do ano, se lhe parece que foram dados passos suficientes para que este objetivo seja atingido até ao final do ano, este objetivo dos 236. Relativamente à integração de refugiados, também é uma matéria que preocupa bastante o PSD, e já tivemos a oportunidade também de partilhar isso com o Sr. Ministro Adjunto, porque nos parece que não é suficiente receber as pessoas e de colocá-las nas instituições. Eu tive a oportunidade de visitar já algumas, e a verdade é que as realidades são muito dispares. Enquanto, por exemplo, os refugiados que chegaram a Penela, e daquilo que eu pude perceber tem tradutor, tiveram efetivamente uma integração plena, até com a própria comunidade local, a verdade é que há outros locais em que, por exemplo, não há tradutor. E, portanto, os refugiados que estão nesses sítios não têm sequer a possibilidade de comunicar, nem com a comunidade, nem sequer entre eles. E, portanto, eu diria que isso nos deve merecer aqui alguma preocupação. E eu acabo também por lhe fazer uma pergunta. Qual é que é o perfil das instituições afintriãs no programa de recolocação? Em que medida é que serão ou não as mesmas instituições que estão a receber os refugiados ao abrigo do programa de reinstalação? Se estamos a falar do mesmo tipo de, o mesmo perfil de instituições? Depois, perguntava-lhe relativamente ao acordo que têm celebrado com o SEF, e porque eu não tenho acesso a esse protocolo, como é que está a funcionar? Quais são os termos deste protocolo? Qual é que é o grau de intervenção do SEF? E como é que está a ser feita a articulação com a OIM? Duas últimas perguntas. Saiu hoje uma notícia em que uma série de crianças, entre os 8 e os 12 anos, terão sido violadas num campo de refugiados na Turquia. E dizia há pouco na sua intervenção, a necessidade de proteção destas pessoas, independentemente do estatuto que venham ou não obter, nomeadamente o estatuto do refugiado. Como a OIM tem algum, obviamente, tem um papel importante naquilo que é esta questão, eu pergunto-lhe se, em termos de segurança, como é que avalia este tipo de situações e que medidas é que, eventualmente, podem ou não ser tomadas para evitar que estas pessoas voltem a ser estigmatizadas com mais este flagelo. Por fim, tivemos também recentemente a notícia que 10 mil crianças estarão, eventualmente, numa rota de possível tráfico de seres humanos e Portugal foi sinalizado pela Europol como um dos possíveis países envolvidos. E aquilo que eu lhe pergunto é se, de acordo com a informação que tem disponível, se isto lhe parece plausível. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.